11h37, já de volta ao vivo, agradecendo a você que assiste o programa agora na Zona Leste de Manaus, a você também que está com a gente na Zona Sul, alô Colônia Oliveira Machado, obrigado pela audiência, toda a Bethânia que nos assiste também, 11h37, está na hora da Márcia Lasmar, recado especial, vale a pena ficar atento, hein? Amaral, chegou o momento mais doce, mais gostoso do agora, é o momento de ficar com água na boca, adivinha do que eu estou falando? De trigolino, é claro, são os biscoitos mais gostosos que eu já experimentei, mas claro que eu tenho um favorito, aliás, nós lá em casa temos os favoritos e o que não pode faltar de jeito nenhum é o wafer trigolino, tem de chocolate, de morango, de baunilha, esse é o meu preferido entre os preferidos, viu gente? de brigadeiro e de chocolate com coco, os waifers da trigolino possuem 4 camadas de recheio, já imaginou isso? Minha gente, esse é o segredo para ele ser tão saboroso, mais recheio e mais crocante, e ainda tem o lançamento do wafer de brigadeiro, que é especial demais, vocês sabiam que ele é o único do mercado que tem confeito, sabor chocolate no recheio? Uma coisa de louco, aposto que você aí em casa ficou com vontade, não é? Então não perde tempo e vai correndo ao supermercado mais próximo de você para comprar um wafer trigolino de cada sabor, é bom demais? E você já sabe, com trigolino, nada vai estragar seu dia? Amaral, é com você! Obrigado, Marcinha, 11h38, você sabe que desde ontem o programa Agora está mostrando aqui a situação complicada e trabalhosa do Corpo de Bombeiros para controlar um incêndio no centro da capital, um incêndio que começou em um depósito de material escolar, em uma papelaria, a situação se agravou bastante, atingiu prédios ao lado e desde ontem o Corpo de Bombeiros permanece no local tentando controlar as chamas. Durante a noite, o trabalho foi ainda mais difícil devido ao perigo. O Corpo de Bombeiros precisou enfrentar sérias dificuldades, é claro, por conta, inclusive, da pouca visibilidade, a fumaça atrapalha, como você percebe aqui nas imagens, parte de um piso cedeu sobre uma área que dava acesso ao fogo, isso dificultou bastante o controle das chamas, mas para que a gente entenda melhor tudo isso, como foi esse trabalho noturno das equipes do Corpo de Bombeiros. Vamos ver a reportagem na tela. Solta aí. Mais de 12 horas de trabalho e as chamas ainda estavam altas. O trabalho do Corpo de Bombeiros entrou pela noite. Pelo menos quatro ruas do centro continuam interditadas. A energia elétrica em alguns pontos foi interrompida. Mais de 200 mil litros de água já foram usados para controlar as chamas. A gente continua fazendo aberturas, fizemos algumas aberturas no prédio da Tropical Multilojas, para a gente poder atacar pelos francos esses locais, porque eles são bastante compartimentados. Então, mesmo tendo feito a abertura frontal, ainda existem outros limitantes, como paredes, muros, que existiam já da construção e que impedem que a gente consiga avançar e atingir todos os fogos. Das quatro lojas atingidas pelo fogo, essa foi a que teve menos prejuízo. Aparentemente, de onde nós temos visto, pouca coisa vai se perder. Eu espero que quase só uns 10% eu perca, né? E dou muito, graças a Deus, pelo trabalho de Deus e dos bombeiros. Ao todo, mais de 30 mil itens da distribuidora foram perdidos com incêndio, que começou com um curto-circuito. O prejuízo chega a 5 milhões de reais. Você ouviu ali o relato de um proprietário de loja, cujo fogo não atingiu tanto o estoque que ele tinha. No entanto, a distribuidora Ferraz teve um enorme prejuízo, que já supera os 5 milhões de reais. O prédio, inclusive, deve ser demolido para dar lugar a uma nova construção. Hoje pela manhã, o Corpo de Bombeiros também continuou os trabalhos. E quem acompanhou tudo e traz em detalhes para a gente na tela é o repórter Fred Rocha. 24 horas depois do incêndio que atingiu o depósito de uma distribuidora de produtos escolares, o Corpo de Bombeiros ainda continua aqui no local. Os homens entraram pela madrugada fazendo o trabalho de rescaldo. Hoje pela manhã, o Corpo de Bombeiros trouxe um caminhão com capacidade para 37 mil para ajudar no trabalho. Ainda ontem, parte das fachadas de dois dos prédios foram destruídas. A perspectiva é de que assim que o Corpo de Bombeiros termine o trabalho, elas sejam totalmente derrubadas. Assim como ontem, hoje, nenhuma loja abriu aqui na Rua Leuja, viu, do Coelho. Pois é, olha, você percebe que é bastante difícil o trabalho do Corpo de Bombeiros. E mesmo depois que o fogo seja completamente extinto, que seja tudo controlado, ainda há um trabalho posterior que é o da Defesa Civil e do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura Ucréia, que deve fazer um levantamento dos danos, também causados nos prédios que estão ao lado e que não tiveram tanto prejuízo material assim, mas que podem ter tido a estrutura abalada devido às altas temperaturas no interior dessa área onde se concentrava o fogo. É uma situação que deve continuar. O quadrilátero da Igreja dos Remédios permanece isolado para o trabalho do Corpo de Bombeiros e, posteriormente, da Defesa Civil. E tudo só deve ser liberado no fim dessa mega-operação. É importante lembrar ainda que a área também continua sem energia elétrica. O fornecimento foi cortado porque não tem como, imagine, não tem como o Corpo de Bombeiros trabalhar com água no meio de cabos de eletricidade ligados. Isso é completamente... Não dá para aceitar esse cenário de trabalho e aí fica uma situação bastante complicada. Outro detalhe que vale a pena aqui comentar diz respeito principalmente à água utilizada no combate a este incêndio. O Corpo de Bombeiros relata que foi algo em torno de 300 mil litros. E uma das dificuldades estava no reabastecimento. Ontem à tarde, esse reabastecimento ficou complicado, trazendo, inclusive, mais dificuldade ainda para esse trabalho que não é fácil de controle das chamas. Para agravar ainda mais a situação, havia o vento. O vento aumentou bastante no período da tarde e isso também trouxe dificuldades. Aliás, é por causa da falta de vento, ontem à tarde teve, mas é por causa da falta de vento também que Manaus amanheceu hoje com um fumaceiro enorme. Olha só as imagens da capital amazonense. Esse fumaceiro todo acabou prejudicando, inclusive, as operações de pouso e decolagem lá no Aeroporto Internacional de Manaus, o Eduardo Gomes, que teve que operar por instrumentos no início da manhã. O repórter Danilo Alves acompanhou também e traz para a gente as informações aqui na tela. É isso mesmo. Manaus amanheceu assim, coberto com uma grande nuvem de fumaça. Todas as zonas da cidade foram afetadas, mas nas zonas leste e centro-sul, esse fenômeno foi mais intenso. Essa cortina de fumaça, como você pode ver nas imagens, atrapalhou tanto a visão dos motoristas, quanto prejudicou na saúde de crianças e adultos que sofrem com problemas respiratórios. Segundo o Corpo de Bombeiros, este não é um caso referente à consequência do incêndio que aconteceu ontem no centro, mas sim o deslocamento de massas em áreas próximas ao estado, onde provavelmente aconteceu incêndios em vegetações. Esse fenômeno pode estar ligado também com a imersão térmica, onde todo o calor que se concentra na superfície se desloca para áreas mais baixas. Por enquanto, a visão que se tem é essa. Além do calor que faz na capital, esse é um agravante. Não é a primeira vez que esse tipo de fenômeno acontece aqui em Manaus. O Sistema de Proteção da Amazônia afirmou que essa situação deve normalizar nas próximas horas. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Danilo. É importante a gente falar que, segundo imagens de satélite do CIPAM, foi identificada uma coluna de fumaça, né, que se estende desde o estado de Rondônia até a região sul do Amazonas e também colabora para isso. São as queimadas, né, as queimadas florestais, as famosas roças de toco, que nesse período também o agricultor, que ainda pratica esse tipo de roçado, faz muito. Tem também os proprietários de grandes pastagens, né, os pecuaristas extensivos, que não têm recursos ali para melhorar o seu pasto e também a ter um fogo para vir um pasto renovado. Tudo isso colabora para esse fumaceiro enorme que prejudica muita gente. A gente não imagina aqui, né? Mas traz um prejuízo para a saúde enorme. O que vai ter de gente fazendo inalação nos postos de saúde não é brincadeira. Aliás, isso dá até uma reportagem. Situação bastante complicada. Apesar de se dissipar, é difícil ter um controle, porque também na região metropolitana de Manaus existe um aumento enorme do número de queimadas florestais. Eu digo aqui também no distrito de Cacau Pereira, ali no Mutirão. O bairro Mutirão do distrito de Cacau Pereira vem sofrendo bastante com essas queimadas florestais intensas, né? A gente chega lá, toca fogo no mato, não quer nem saber. E está aqui o resultado. Atrapalha as operações do Aeroporto Internacional de Manaus. Atrapalha, na verdade, todo mundo, porque também traz um impacto à saúde. Um impacto enorme à saúde. E, por falar nisso, inclusive uma escola pública de Manaus, localizada lá no Mauazinho, o CEMEI, né? O CEMEI Padre Luiz Ruas, acabou tendo as aulas interrompidas. Porque não bastasse o fumaceiro que a gente está mostrando aqui, havia ainda uma lixeira viciada próximo a essa escola pública. O pessoal foi lá, tocou fogo no lixo. Imagine como é que é que vai dar de estudar em uma situação como essa. Não tem condições. E foi isso que aconteceu. Portanto, uma escola também teve as aulas paralisadas, segundo a Secretaria Municipal de Educação. Que situação complicada. O pessoal está brincando até nas redes sociais, dizendo que só falta nevar em Manaus, né? Do jeito que o nosso clima está, não é difícil, né? A gente prevê uma situação como essa, claro, que é brincadeira. São 11 horas e 47 minutos. Você liga, participa com a gente, né? Pelos telefones, o 3307-3951-3307-3952. Enquanto você faz isso, meu amigo, a Marcela Asmar tem uma dica especial. Marcinha chegando com aquele recado bacana que só ela sabe dar. Chega! Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada, hein? Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. A gente vai ver agora o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Olha só. Oi, gente! Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada, que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga. E também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu? O Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres. Olha só que legal! E combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você! Obrigado, Marcinha! Olha, eu estou aqui com um CD muito bacana, presente do querido Nicolas Júnior, CD Libriana, está aqui nas minhas mãos. Mostra aí, Carlinhos, por gentileza, no detalhe, Libriana, do querido Nicolas. Deixa eu manobrar aqui para tirar um pouco desse brilho. Está bom aí, né, Carlinhos? Agora, Carlinhos, olha o horizonte, né? Beleza, Libriana aqui nas minhas mãos, não é por menos. Nicolas faz um show bacana amanhã no Teatro Amazonas e é com ele que a gente vai conversar ao vivo aqui no programa agora. Seja bem-vindo, meu amigão. Prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por dispor do seu tempo para tocar um pouco para a gente, falar desse show. O show é sempre especial tocar no Teatro Amazonas. Eu imagino, você deve estar aí com uma expectativa enorme. Além de tudo isso, vai ser um show de graça para a população. De graça. Em primeiro lugar, o privilégio é meu de estar aqui no programa. Obrigado por abrir as portas para a gente poder divulgar o nosso trabalho para o público. Então, amanhã o show acontece às 20 horas no Teatro Amazonas. Entrada franca. Obrigado à Secretaria de Cultura que disponibilizou o teatro para a gente fazer esse evento. Todo o staff do Teatro Amazonas que nos recebeu super bem. E a gente vai fazer uma grande festa amanhã lá. O que é essa proposta, o Libriana? Esse CD, na verdade, são músicas que a minha mulher gosta. São músicas minhas. Ela é de Libra e o disco é dedicado a ela. Que interessante, que interessante. Olha, deixa eu falar para você. O Teatro Amazonas é um dos nossos pontos turísticos mais conhecidos mundialmente. E não é por menos. É uma beleza. E todo artista tem aquele sonho de fazer um show no Teatro Amazonas. Eu imagino que o sonho é ainda maior quando você abre as portas do teatro de graça para a população para fazer um show popular. Você é um cantor popular. É um privilégio para qualquer artista, né? Você disse bem. Realmente, pessoas do mundo inteiro sonham em cantar naquele teatro. Porque o teatro é belíssimo. É um ponto icônico da nossa cultura, da nossa cidade. Precisa ser visitado. Quem ainda não conhece o teatro, por favor, vá ao teatro para conhecer. E de quebra tem o nosso show. E quem já conhece, não custa ir ao teatro e repetir. Porque, sem dúvida, o teatro é maravilhoso. É uma higiene mental entrar naquele teatro, né? Aquele teatro é suntuoso, é belo. Você se remete àquele tempo áureo da borracha e toda aquela suntuosidade. E você tem uma dimensão da grandiosidade do que foi aquele momento histórico para nós. Quero te parabenizar. Gostei muito da proposta do show. E as portas do teatro para a população de graça, junto com, é claro, com a Secretaria de Cultura do Estado. É uma ideia excelente. Espero que se repita com outros artistas que a gente tem aqui. E você que está em casa acompanhando a gente, meu amigo, vai curtir um pouco do que vai ter nesse show. A partir de que horas mesmo? A partir das 20 horas. O teatro, o horário sempre do teatro é 20 horas. 8 da noite já está tudo pronto. Isso. Chega por lá às 7, 6 e meia. Se adiante um pouquinho. Se adiante. Tem o trânsito. É verdade, é verdade. Toca um pouquinho para a gente, Nícolas. Vou tocar uma música chamada Sintasse. Me sinto um sujeito oculto Verbalizando adjetivos para te agradar Impessoal, defectivo Apassivando louco sonhos de amor no ar Nessa sintasse sentimental Gerundiando promessas Monossilábica singular A me espreitar E insistis em ficar E o nosso encontro consonantal Desfez sem semivogal Sou conjunção integrante Nessa relação de amor verbal Não obstante regencial O oposto do aposto gramatical Defectivo, porém normal Intransitivo às vezes Mas eu te amo Eita, beleza. Nícolas Júnior, Libriano Tá aqui o CD na minha mão Bacana, show Amanhã às 8 da noite A gente vai pro intervalo, Nícolas Mas antes eu vou fazer pedido Pode pedir Vamos com o vazante, pode ser? Ah, vazante É assim de provisa que é bom, né? Desde que você partiu Vazante de rio A dor aos poucos me secou Deixando na pele as marcas Sujas com a saudade Que você deixou E saiu num mundo assim Sem pensar em mim Em outras águas repousou A dor aos poucos me secou A dor aos poucos me secou A dor aos poucos me secou